Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E quem aí do outro lado da telinha já foi trouxiana e esse ano bate aqui! Pois é galera, como vocês leram aí no título abaixo, vamos falar de Anaí neste vídeo. Cadê os animaníacos que me acompanham por aqui? Tamo junto nessa sofrência hein galera? Porque assim, quem me acompanha sabe que Anaí é a minha preferida desde sempre, desde época de Mia. Mas ela me tira do sério e ela me faz sofrer horrores. Quantas vezes esse ano nós que acompanhamos Anaí já nos iludimos com notícias falsas, fake news? Olha, não sei, já até perdi as contas. Mas e aí, vocês acham que existe uma possibilidade, uma esperança, um milagre que faça a Anaí voltar à sua carreira? Porque ela estava lá no auge da carreira solo e tal e aí pá! Ela casou e se afastou dos palcos. Aí já foi aquela facada no nosso coração. E o que deixava os fãs mais assim, eufóricos e meio que decepcionados com ela, com a decisão que ela tomou, era de que ela sempre falava que amava os palcos, que era o que fazia bem pra ela, que ela amava cantar e lá 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 lá. Só que esquecem daquela outra parte da Anaí, que sonhava em ser mãe, era o sonho da Anaí ser mãe, constituir uma família. Então, os fãs ficavam meio que assim, equilibrados, porque uns apoiavam, outros não. Uns gostaram do marido, outros criticam até hoje. Então, fica aquela coisa. Mas eu espero que o amor pela Anaí prevaleça, né? Porque é isso que importa. E aí, ela casou-se, né? E a gente ainda estava naquela expectativa. Não, agora que ela casou, tá tudo estável, ela vai voltar. E aí, mais uma facada no nosso coração, mas dessa vez pra um lado positivo, com a chegada de Manu. A Anaí engravidou e aí a gente sabia que, pelo menos aí, nos nove meses e um tempinho aí da maternidade, dos anos iniciais de Manu, a Anaí com certeza não voltaria aos palcos. Passou-se um tempinho, Manu ali, quase com a altura da Anaí. Tá, dei uma exagerada, mas o bichinho grande, né? Desde que ele nasceu, eu ficava imaginando. Você também imaginou isso? Como aquele serzinho saiu da Anaí, que era isso. Como que a Anaí, daquele tamanhinho, aquela coisinha, conseguiu parir um bebezão desses. Mas enfim, cresceu Manu, uma idade ali, mais ou menos, que já daria pra ela voltar à ativa. E aí, eis que um dos assessores, eu não lembro quem foi, publicou aqueles stories com Estanaí. E aí, pronto. Os fãs foram à loucura, novamente. Estanaí, Estanaí. E aí, todo mundo louco, eufórico, tentando decifrar o que seria esse Estanaí, seria o retorno da Anaí. Mas aí, ligando com os fatos atuais, já dava pra saber que era meio indícios do que estaria por ver, que chegou agora. E aí, eis que a Anaí postou no dia 29 de novembro, mês passado, recente isso. Começou a fazer umas postagens que a gente começou a ficar com... Ai, meu Deus, ela tá grávida de novo. Socorro, que agora ela não volta mais. Ou ela tá voltando, ou um novo single, meu Deus, o que é? E ela começou a soltar pistas, primeiro fotos, depois videozinhos, mostrando ali imagens de bebês e coisa e tal. Olha, gente, eu já tava enlouquecendo, eu juro. Amigo meu, o Fran, se você estiver assistindo o Fran, beijo. Ele falou, ela tá grávida, Nath. Eu falei, ah, meu Deus, agora é uma menina. Tudo bem que pensem, Anaí, mãe de uma menina, como a menina seria. Ai, eu não consigo nem imaginar que já me dá um negocinho. Mas, gente, não. Outra gravidez a impediria mais uma vez de voltar ativa. Não, não, não. Eis que aí ficamos sabendo da novidade. Anaí agora escreveu o seu livro, Valiente, que conta aí, né, como foi a experiência dela na época da maternidade, na época da gestação. Eu tô doida por esse livro. Com certeza, se um dia eu conseguir ele, eu venho aqui resenhar o que eu achei dele pra vocês. Eu venho aqui ler pra vocês, capítulo por capítulo, porque já tá na minha lista de desejos esse livro. Por mais que eu esteja um pouquinho distante de ser mãe. Mas vai que, né? Dicas de Anaí são sagradas. E aí, gente, o Du, Eduardo Souza, não sei se vocês o conhecem, mas ele que organiza o RBD Day Party, o Ani Win, enfim, eu sempre comento dele aqui. Ele tá prestes a lançar um livro também, contando aí as loucuras que fãs já fizeram pelo seu ídolo. Então eu vou deixar as redes sociais do Du aqui pra vocês. Ele é uma pessoa queridíssima. E ele aí tem uns contatos. E ele foi pro lançamento de Valiente. E aí nos stories dele, né, eu já tava lá como... Só esperando ele soltar os stories. E aí lá na coletiva de imprensa perguntam a Anaí, finalmente, se ela pretende voltar aos palcos com a sua carreira como cantora, pelo amor de Deus. E para a nossa infelicidade, ela diz que agora não, que não é o momento. Mas o que nós criamos, esse vínculo que nós criamos é muito importante e será eterno, é pra sempre. E aí, eu vou deixar o que você vai continuar com esse vínculo, gravarás outro, o que você vai fazer na actuação também. Bom, Manu já vai cumprir dois anos, então o vínculo que já foi assim. Eu acho que já o cantaram, o bailaram, já os aburriu, e tudo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E, gente, sério, foi o que o Du falou. A Anaí contou nesse dia que ela fica de olho em todos os comentários e que ela fica muito chateada ao verem as pessoas contra ela por conta de ela não ter voltado pra carreira, né, pros palcos. Mas que o que a gente criou, essa conexão que a gente tem, viverá para sempre, independente do projeto que ela criar, independente do futuro que ela venha a ter. E eu acho que é isso, gente. A Anaí, pra mim, é sinônimo de amor, não tem como. Gente, a aparência dela mostra o quanto ela tá feliz e a gente tem que estar feliz com ela, com as conquistas dela e apoiá-la em tudo o que ela for fazer, que é isso que move o ser humano, o amor. Amor, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse, Animaniacos de Plantão. Não será dessa vez que veremos a nossa rainha retornar aos palcos, mas eu sigo aqui, firme e forte. Espero que vocês também aí do outro lado, torcendo pra que um dia esse nosso momento chegue e a Anaí volte a brilhar nos palcos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dar muito like nesse vídeo, Animaniacos me representem aqui, por favor. E se inscreva aqui abaixo no botãozinho de inscrever-se pra você não perder mais nenhuma novidade. Um super beijo pra vocês, beços e até o próximo vídeo. Tchau!